As suas impressões sobre este encontro que teve com técnicos, pessoas ligadas a São Tomé e Príncipe, no passado, recente? Bom, eu considero este encontro como o reencontro dos velhos amigos, de pessoas que saíram de São Tomé há muito tempo. São pessoas que, apesar de viverem 20 anos, 30 anos, cá fora, alguns nasceram em São Tomé e Príncipe, outros nasceram em São Tomé e Príncipe e trabalharam durante algum tempo, outros que passaram por lá só há algum tempo, mas que têm uma afinidade muito grande com o nosso povo. E eu creio que, nesse quadro de ação conjunta, no sentido de nós enfrentarmos as tarefas ligadas ao desenvolvimento do nosso país, necessitámos, portanto, da participação, da contribuição de toda a gente que, direto ou indiretamente, se sinta ligada a São Tomé e Príncipe. E, portanto, é com esse sentido, portanto, que nós tivemos o prazer de estar com toda essa gente que veio aqui. Portanto, considera este encontro positivo? Sim, bastante positivo. Isto excedeu a sua expectativa? Contava com mais gente, em termos de pessoas? Bom, eu não sei quantos é que há. Mas, de qualquer modo, as pessoas... Em termos de quantitativos, estou satisfeito, mas não sei quantos é que há. Naturalmente que isso é difícil de contabilizar. O importante é a impressão que resistiu e essa, tanto quanto deduzo pelas suas palavras, é positiva? É positiva. E também, eu gostaria de dizer que senti-me um bocado muito sensibilizado pelo facto de encontrar o primeiro homem que subiu ao pico de São Tomé. Espero que, na próxima, ele tenha a possibilidade... Ah, não chegou ao pico de São Tomé. Não, 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 não. Bom, então é preciso fazer o pico. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. 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 Drs. Presidente. housetins. E vocês Sri. Obrigado, Sr. Presidente. Olá, gerçekten. E você? Música 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 Música